Tchazaaaaaaah! Opa! E aí, gols! Eu trago aqui pra vocês Mais um vídeo de Clash Royale Se você gosta desse vídeo, mano Não esqueça de deixar aquele like Que é muito importante e também se inscreva No canal porque hoje vamos fazer Algo muito legal Eu vou estar testando um bug Ou uma macuma, eu não sei o que é isso Mas vocês pediram muito pra estar fazendo Que é o bug da Carta lendária É o seguinte, eu já abri um baú grátis E já reloguei, que é uma coisa muito importante Pra você fazer Agora eu tenho que abrir dois baú prata E perder uma partida E depois ganhar uma partida E abrir o baú da coroa E aí sim vai vir uma carta lendária Eu não sei se isso é um bug Eu não sei se isso é fake Eu não sei se já corrigiram isso Ou se isso aumenta a probabilidade De você ganhar uma carta lendária Eu não sei, hoje nós vamos testar aqui Pra ver o que vai acontecer Mas pra isso, pra você saber, meu amigo Pra você saber disso Você tem que se tornar um gol E se inscrever no canal aí Desce a página Vai estar um botãozinho vermelho Escrito inscreva-se Aproveita E deixa aquele like boladão também E ativa as notificações Porque é muito importante Ativa as notificações, hein amigo Hoje nós vamos descobrir se isso é É verdade ou é mentira É hoje E o último vídeo de Clash Ele já vai bater 6k de like Aonde Eu coloco uma key De gift card De gemas Algumas pessoas acharam Que era bait Porque no primeiro Eu coloquei Enganei vocês XD, XD Mas lá no minuto 3 Minuto e 37 Eu realmente coloquei a chave E depois eu coloquei ela Na descrição E acharam já Porque eu tentei usar ela E já não dá mais Então isso quer dizer que acharam Porque eu fui fazer um teste, né Pra ver se acharam ou não E não é fake, tá galera Pode ir lá conferir Vai estar na descrição também Eu falei lá que já encontraram a chave Pode ir lá no vídeo lá E falar que é verdade Que é real mesmo Porque eu não faço as coisas Eu odeio fazer clickbait Ou algo fake Se eu faço um vídeo falando No título, tá Essas coisas Realmente vai estar Tá Se eu for fazer um dia um troll Alguma brincadeira com vocês Eu vou dar um jeito de avisar Nem que seja no final do vídeo É, tem que ser no final do vídeo Que eu tenho avisado aí, né Pra dar a graça Mas é isso aí, tá Eu só queria informar isso Pra vocês mesmo Mas vamos Vambora Vamos testar aqui Se isso é real mesmo Eu vou tirar esse deck mesmo Eu espero que eu consiga ganhar Eu espero porque tem que ganhar Se não ganhar não dá certo Eu tenho que perder uma E ganhar outra Mas beleza Eu vou abrir aqui então já Os meus baúzinhos Abrir aqui Tem que abrir dois baús de prata Abrindo os dois baús de prata Beleza Abri os dois baús de prata E agora eu tenho que perder uma batalha Não importa o que aconteça Eu tenho que perder essa batalha Perder é comigo mesmo Eu perco Sempre perco Então vamos lá Eu tenho que perder do que a gente Então eu vou fazer umas coisas Nada a ver aqui Eu vou atacar esse globe aqui mesmo Só pra dizer que eu tô tentando jogar Mas eu Minha obrigação é perder isso aqui Vamos lá Ai Queria botar o Nico 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 Pra ficar Quem lembra do Nico Nico Comenta aí Rapaz Chegou até a rimar Eu vou Eu vou Eu vou atacar aqui Ai meu Deus Eu não sei o que eu tô fazendo Eu vou atacar esse Desce Desce Todas as minhas pesquisas que eu fiz Você tem que perder a primeira E ganhar a segunda Então vai lá cara Eu vou atacar um balão aqui Mano Seja o que for Vai lá balão Acaba com ele Isso cara Vai cara Você é bom Mas provavelmente você é melhor que eu Porque eu sou ruim nisso Beleza O cara já tá lá Já Vamos lá cara Eu tenho que perder essa aqui Vai logo amigo Ruxa isso aí Pelo amor do pai Mas eu vou até atacar aqui Uma fúria Vai vai Eu não sei o que eu tô fazendo Ai meu Deus Vou atacar um dragão aqui Ah Um dragão Vou atacar um dragãozinho ali Vamos que vamos Nós tem que perder isso aqui Por que nós tem que perder? Porque é pra dar o bug certo Eu já Já entenderam O que nós tem que fazer aqui Eu acho que vocês já entenderam Então enquanto aqui Eu vou tomar Vai logo maluco Ganha Aqui ó Uou Barril Ai gente E outra gente Se esse vídeo aqui bater 5k de like Eu vou estar fazendo Outro sorteio de gift card Beleza Então 5k de like Outro sorteio de gift card Mas me segue lá no Twitter Que talvez eu faça lá no Twitter Tá Então me segue lá no Twitter Que é muito importante No Instagram também Que talvez eu solte lá também Beleza Tá tudo aí na descrição Confere aí na descrição Que é muito importante isso E vamos que vamos O cara vai ganhar aqui Beleza O cara ganhou Vou mandar o raiva aqui Que eu tô bolado Tô bolado Vamos lá Tô bolado Vamos que vamos Agora é a parte importante A parte que eu tenho que ganhar Aí que vem a parte mais difícil Porque Eu sou azarado Entendeu Mas vamos que vamos Eu tenho que ganhar isso aqui Custe o que custar Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar desse cara aqui Vamos que vamos Vamos que vamos O que que eu posso fazer Eu posso tacar balão E meus bárbaros Né De elite Talvez dê um combo bom Talvez ele não consiga segurar Talvez Talvez Eu não sei Mas vamos ver o que que eu posso fazer Ele não vai atacar nada Eu vou esperar Vou segurar um pouco Pra ver o que que ele vai atacar Ele tem que atacar alguma coisa né Que com certeza ele deve ter ali Eu não sei o que ele vai fazer Ai cara Joga alguma coisa Tá Beleza Corredor Ele tacou o corredor Eu vou Hum Tá Eu vou parar esse corredor dele Não vou deixar esse corredor não Porque eu não Eu não quero que ele danifique Tanto minha torre Eu vou Não vou conseguir eliminar aquele lá Mas eu posso fazer outra coisa Que é muito bom Que é atacar o que Atacar isso aqui Não tem escolha Atacar isso aqui E atacar esse corredor aqui Com bárbaros Fica muito bom Ou até mesmo com balão Eu não vou atacar aqui Porque provavelmente ele vai Querer parar o meu dragão Isso Ele quis parar o meu dragão O que eu faço Isso aqui É um rush louco É um rush louco Provavelmente ele vai Droga 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 Bom 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 Consegui eliminar bastante Se eu atacar a fúria aqui Eu vou danificar bastante A torre dele Eu não sei se vou chegar Ao ponto de levar Não vou chegar ao ponto de levar Não levei Caraca Não mas eu vou levar Essa torre aqui Ele não vai conseguir levar Não ele vai conseguir levar Minha torre ainda É ele vai conseguir levar Minha torre Vai ser torre por torre Torre por torre Eu não vou conseguir parar ela Mas pra isso Eu vou rushar Com meu dragão aqui Meu dragão infernal Nós está indo bem O dragão infernal Ele tem que danificar bastante a torre Danifica bastante a torre Dragão infernal Ah ele não chegou a danificar bastante Vamos segurar aqui Porque eu posso fazer Uma coisa muito interessante Cara eu tenho que atacar Isso aqui em cima disso aqui Porque eu não quero Que ele me atrapalhe E aí Ele me atrapalhou bastante Até eu não sei o que Agora ferrou Agora ferrou Já sei Vamos rushar Vamos rushar Vamos rushar nesses caras Vamos rushar neles Vai Nossa não deu nada bom Não deu exatamente Nada certo E o cara conseguiu Virar Eu tô achando que Ele não vai conseguir fazer o bug Ferrou Ferrou galera Ferrou Ferrou Acho que o bug Não vai dar pra ser feito Porque eu acho que Eu não vou conseguir ganhar Ih não vou mesmo Ah não cara Que ódio Ah velho Eu perdi Eu sou muito ruim Nisso aqui Eu sou muito ruim Ai cara Eu sou muito ruim Velho Bug era pra ganhar Caraca Mano Eu sou muito ruim Isso aqui Agora eu não sei se o bug Vai dar certo ou não Vou ter que Ai ó Eu vou abrir aqui E era pra vir Uma carta lendária Mas não vai vir Ó Veio o balão Que ódio cara Que ódio Mas tudo bem Vamos tentar Outra vez aí né Tentar outra vez aí Vamos tentar Outra vez Ai cara Por que eu sou tão ruim galera Por que mano Eu fico tão triste Velho Tão triste Eu não Pô não é isso cara Quando ele tá aquele Maldito mago Eu não sei o que fazer Contra aquele Desgraça Entendeu Eu tenho que mudar Alguma coisa aqui No meu deck Eu não sei Eu vou ter que olhar Os decks Isso aqui foi um deck Que um inscrito pediu Mas Ele falou pra puxar O dragão infernal Não lembro o que era pra pôr Eu vou dar mais uma olhada Lá nos comentários Qual deck Seria bom Eu não tô gostando Da fúria velho A fúria não Ah sei lá mano Tô triste Mas é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueça também mano Que ó Meu crã Meu clãzinho aqui ó Tá aqui Eu não sei se já foi Arrumado esse bug O cara falou alguma coisa ali Mas É isso aí Vamos tentar aí Ver se eu consigo fazer de novo Eu vou juntar Todas as coisas de novo E vou tentar fazer Mais pra frente Eu não sei se esse bug Tá pegando Não sei Mas veio uma carta É Épica Épica Não sei Aquela roxinha E raramente eu pego No baú Eu não sei vocês Mas é bem raro eu pegar De serão mesmo É bem difícil De eu pegar uma cartinha roxa Assim Deve ser porque eu sou azarado Provavelmente Mas é isso aí galera Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like boladão Deixar aquele like absurdo E até o próximo vídeo Onde eu pretendo fazer Sorteio de gemas de novo Beleza Muito obrigado Se eu cheguei até aqui Um grande abraço Sky E claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui Tchau tchau